Se tempo é dinheiro, se eu dou tempo ao tempo, eu tô investindo Se eu valho o que eu tenho, eu saio de casa com a casa na joia E um carro na jaqueta que eu tô vestindo Na vida o momento, celular do ano Sempre na soma, por poder tá contando Aê, satisfação rapaziada, diretamente diferente do parado E volta a mão rapaziada, vamos fazer a parte que eu tenho outras fases E o tema é esse, todo mundo tem um insônio Mas tá mimando que também se torna um caminho medone Mas tudo aqui não ocorrendo, por isso que eu nunca vou ficar pra trás Nesse movimento eu já tô fazendo Tô provando o que é que rima mais pra gás de tudo que eu sei Por isso que eu chego, bagulho louco Mano, mano, sabe como eu vou passar com o outro Então joga lá, pega visão, do que eu tô sempre, pode se frio Na moral, se o teu não é sonho, o teu sonho é ganhar Nesse MC, que tá aqui na sua frente, coitando o verso Por isso que eu não sou controverso, passa rima, por isso que eu não troco Mano, isso é controverso, mas eu vou te quebrar da polícia Com bagulha de medone Eu tinha dormido, na realidade era o histórico Porque eu sei fazer, com maestria, tendo poesia A vida não é lazer, mas é que é o meu dever Por isso que eu ponho a vibe lá em cima O que que eu vou fazer agora, eu passo o dobro, quatro, vou só com o mais O tema é, a música é pétil, na praia batendo o início Dia 20, minha voz desligou Um, dois, dois, três, dois, três A mente é sétimo, mano, então pode falar O beat nos caixa na caixa Só que da verdade, mano, agora se tu jogar dois, a gente vai tá na caixa O meu sonho é rimar, entra no palco da leste Você fingiria, então eu vou falando Você não chega a nem ser um cabra da peste Segura, mano, o beat vai virar Só que meu mano, eu tô com o minhão, vinhou Pra te matar, você está com o quadro do papo Rima, mano, eu vou te dizer Você fala que faz conversa Desde o mundo inteiro, como você faz esse Só que no face, então segura Agora no baixo, só que na brega de mano A gente já chega a fazer esse dancinho do style Então tá bom, meu parceiro, agora eu sonho agora Viu, vamos só cabra da peste Eu sonhei, tô realizando Bacana o botário da leste Eu esqueci, mano, tô nervoso, feliz de estar em casa Só que na verdade, mano, agora o verso tem graça Então ele corta Só que na verdade, improvisação Eu cheguei e cortei o pescoço desse mano Que é um vacinão Palmas, 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 palmas Mano, antes de eu pedir essa votação Vou pedir aí pros maloqueiros de quebrada Que tá aí, ó, que eu tinha um movimento hip hop Se for dar uns traguinhos, parceiro Na maior humildade, se destaca, mano Tem várias crianças aqui Vários pais de família, várias senhoras, entendeu? Movimento hip hop, mano Isso aí nem precisava dar um salve Mas tá mó cheirão aqui Na humildade, mano, só se destaca um pouquinho Mas tem as caixas de som, dá pra escutar, certo? Vamos pra votação, vamos pra votação Quem começou foi o RD? Aê, barulho pra votação Barulho pra votação não, né? Vamos pra votação Barulho pra um foi com vontade Barulho pra quem gostou das imãs de RD? Sumemo, computado, diferentemente Barulho pra quem gostou das imãs de dinamite? Dinamite 1x0, mas tudo que vai Volta! É isso mesmo, qual vai ser o tema? Vamos pensar no tema, né? Aê, o tema agora é descontraído de fato, irmão O que que eu vou levar pro meu churrasco? É isso mesmo, mano Tem, bem, bem, bem Nada tem sá-cio Tem rica, tem f3e, yeeeeeh Mas ficaria no velho Mas ficaria nem, é o que? Nada tem sá-cio Tem rica, tem rica, tem f3e, tem f3e Mas ficaria no velho Mas ficaria no velho Segura o tema é o que eu vou levar pro churrasco Só que na verga de mano eu te bato Mas eu levo você, seu cabaço Então tá bom, mano, a gente vai fazer o churrasco Juntos, só que na verga de mano Agora eu não fugi do assunto, então toma Agora sabe, mano, vou levar picanha Um fute pra bola Só que na verga de mano, agora você entende o como Que não desenrola, então você sabe, meu mano Agora que é só um caminho do churrasco Pode faltar aquela carne também, aquela Pra mim um espetinho, ei Então já segura, mano, a gente provisa Só que na verga de meu mano Tipo com a viola lisa Tá bom, meu mano, eu adoro a dança Rebatei pra esganhar a batalha Da leste, eu ia fazer churrasco com a rapaziada Então segura, gera convidado, meu mano Pode brotar lá na minha bomba, você também, mano Você tá com o lado, então já era A gente vai fazer o assunto junto Manda seu verso, que eu sei que é bravo Então vamos torcer no rádio É isso mesmo Como que eu vou levar pro meu churrasco Agora eu me interrinte E aí, o jogo eu vou levar pro meu churrasco Que eu vá com o churrasco E aí, você vai levar pro meu churrasco Aí, chegue e distracto Quê que eu vou levar pro churrasco A cabeça do gado E eu tô tentando Tô pronto, eu tô fechendo clima Se é melhor aprender, mano Mas você sabe muito, né Que agora eu vou dar a volta por cima Ok, me convida pro churrasco Não, não, eu não vou com você Seja vir ou eu vou chamar algum vacilão pro rolê Aí, não tem como, mano, mas eu subo por rua Por isso eu tô pronto pro ataque Não, não dá pra competir, por isso que minha rima te bate Aí, dinamite, faço rima, pego a visão, na improvisação Se eu pôr estalhando na combustível, faço eu te explodir Porque tu gira na mão, então pega tua visão Que eu pego no beat pra te eliminar Tu não vai pro meu churrasco, porque tu não sabe fazer porra nenhuma Muito menos dançar E eu te amo na batalha, conquista no rima, bem cê só dá falha Tudo que eu tô fazendo agora, você pode tentar fazer Mas pra mim tá só um canalha Então, vou te quebrando no meio, cê deu falha Nem bota churrasco, já te fritei nessa batalha Terceiro! 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 RDS, geralmente joga mais pro outro, joga mais pro outro É batimota, 4, 2, 2, 2, 1, V Vô, 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 vô Vô, 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 vô Você sabe, terceiro é sangue, agora eu chego aqui no compromisso Você leva a minha cabeça pro churrasco, eu jogo a sua no lixo Porque não serve pra forra nenhuma, então segura como que eu faço Mano, você sabe, é chuva, fuma no carninha, hoje te guarda um pedaço Então segura, é quatro mano, espera a sua vez Porque tá ligado, tá com pressa de se perder, só que agora você vai tirar o meu freguês Meu filho, eu tenho um freguês, que eu chego na bate Se eu jogar o teu cano no lixo, quem recita um dia me bate Porque agora eu não sei pra nada, tua rima é piada e tu sabe que eu faço Mas pra te colocar no teu bolso, formou o meu, porque te bater é muito fácil Aí, tava contando vitória antes da hora, só que tu não passa de um fuleiro No primeiro eu deixei te massagear, pra te eliminar no segundo e enterrar no terceiro Depois de tentar, mas vai tá, vou ensinar Uma travada é o suficiente pra te matar Só que você tá travando a batalha inteira, meu mano, agora você tá de tênis Eu ando pra te matar tipo uma fênix Então segura, parceiro, o beat já dropa, então segura na porrada Dropando o beat, dropando os outros, dance na tua cara Cala a boca, você vai ficar toca, agora eu já tomo de assalto Carina não voa, mas vou te matar e posso te jogar lá no alto Tudo que eu faço, agora não, mano, você pode até competir Você não vai cumprir, eu vou descer pra tua pé Então vai voando pra tua casa, mandando que nem saci Mano, sabe meu verso de canto é tipo uma navalha Toma o red boot da asa e voa pra longe na matalha E aí, como que fez, mano? Tipo, bate no primeiro, no segundo e agora, a terceira vez Eu vou voar, voltei Red Bull, porque tu sabia que eu sei MC E eu te dando um gadernal ou um remédio pra doido pra tu reagir Toma o red boot da asa e voa pega a visão Toma o red boot, faço free Eu não preciso de red boot, a energia da batalha não vai dormir Só que ela caiu quando você rimou Mano, encaixa no beat, encaixa com a caixa Mano, agora eu já te matei Ei, mano, você é 70 metade, é 35 rim, 840 na sua cara, cê não passa de fácil Já tu é 100, 100% ruim Vai batendo de frente, vai cair até o fim Na verdade a galera não me desanimou, eu fiz a minha rima pra até e sorriu Tava só brincando, agora que eu tô te matando, o tremendo caiu Palmas, 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 de geral, de geral, de geral Vamos pra votação, rápido e rápido, a estrela da bola, que aconteceu Barulho pra um sonho com vontade Barulho pra cagaçando acima de dinamite Da hora, diferentemente o barulho pra cagaçando acima de RB Para a próxima fase, muito barulho para de novo de representar